Os brasileiros que se encontravam em Kiev estão deixando o país de trem com destino à Romênia. Eles receberam orientação do Itamaraty sobre a melhor forma de abandonar a região em conflito. Esse grupo de brasileiros, integrado por jogadores e seus familiares, foram de carro de Kiev até a cidade de Chernevitsi, no oeste da Ucrânia. De lá, pegaram um trem para a Romênia. Antes de embarcar, eles foram avisados pelo Itamaraty de que não precisavam se preocupar com bilhetes, porque já estava tudo acertado com a direção da ferrovia. O fisioterapeuta Luciano Rosa publicou imagens do grupo em sua página no Instagram. Na Romênia, eles devem embarcar para o Brasil em aviões da FAB, que já foram mobilizados para o resgate.